O aditivo assinado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Triunfo Concebra, concessionária responsável por cuidar de trechos da BR 153060, determina que a empresa apresente um cronograma de obras de conservação e reparos. Por conta do acordo, o Ministério Público Federal expediu um ofício para a empresa para que ela informe, num prazo de 20 dias, quais providências serão tomadas. O documento cita graves acidentes, alguns com vítimas fatais, que aconteceram devido à má conservação das pistas, falta de iluminação, mato alto nos pontos de retorno, vias de acesso abandonadas e o sucateamento das barreiras de proteção. No trecho das BRs que cortam o estado de Goiás e que são de responsabilidade da Triunfo Concebra, não é difícil encontrar problemas nas pistas, que podem, inclusive, serem apontados como responsáveis por vários acidentes graves, como é o caso desse trecho, onde nós estamos na BR 153, sentido Aparecida, Goiânia. Foi aqui que um acidente com um ônibus tirou a vida de seis pessoas. E a perícia já provou que um dos problemas foi a falta de iluminação e também a sinalização errada aqui na região. A Concebra deve fazer os reparos e a conservação dos trechos danificados em 20 meses, prazo que a empresa tem para entregar a concessão, já que a Triunfo Concebra decidiu encerrar o contrato das rodovias de Goiás. Nós vamos cobrar da Triunfo e também da ANTT uma fiscalização mais rigorosa ao longo desses 20 meses e que a ANTT também exija da Concebra mensalmente um relatório do que foi cobrado dos consumidores que ali passaram e do que foi efetivamente feito em contrapartida de melhoria nessas vias. A empresa alegou que as tarifas cobradas no Estado não são suficientes para arcar com todas as despesas, mesmo depois de ter recebido autorização para reajustar os valores. Segundo a procuradora, a Triunfo Concebra pode receber punições pesadas caso não cumpra o que foi acordado. Ela pode sofrer graves sanções da própria ANTT e certamente também sofrerá sanções por parte da Justiça Federal. Porque o nosso próximo passo, se a gente verificar uma desídia, uma má vontade na administração da Triunfo nas obrigações contratuais que ela celebrou com a ANTT desse aditivo, nós vamos então acionar o Poder Judiciário para que ele obrigue a Triunfo a cumprir as obrigações contratuais. A Triunfo Concebra enviou fotos à nossa reportagem, mostrando reparos que começaram a ser feitos nessa semana em todos os trechos de concessão, principalmente nas regiões de Morrinhos, Goiânia e Anápolis. Sobre o ofício do Ministério Público Federal, a Concebra diz que ainda não tem conhecimento, mas afirma que vai atender o prazo enviando todas as informações solicitadas.